Que legal a gente vai se encontrar No batuque do meu bloco, na folia do salão Você não descola na sua televisão É festa do povo, carnaval é alegria Bebeza, carnaval é carnaval, é carnaval É festa popular, que legal a gente vai se encontrar No batuque do meu bloco, na folia do salão Você não descola na sua televisão É festa do povo, carnaval é alegria TV Cidade Verde, você com a gente na folia